Balanço Geral Música Olá pra você de casa, 26 de fevereiro de 2016 Está na edição do nosso Balanço Geral de hoje, sexta-feira chegou E se chegou, sexta-feira chegou o show de informação O nosso Balanço Geral, o Jornalismo Verdade, que começa assim, ó Vamos começando com essas imagens Polícia, polícia lá no Bairro Santíssimo Operação Policial, mobilizou o motopatrulhamento Outras viaturas Teve policial ferido nessa operação Você vai ficar sabendo os detalhes As vítimas que estavam no local E eles que são suspeitos, que foram Apreendidos e levados pra delegacia Os detalhes dessa operação ontem à tarde Você vai ficar sabendo tudo isso aí que aconteceu Aconteceu ontem à tarde Teve até agressão por parte dos populares Mas você vai ficar sabendo os detalhes Na tela do nosso Balanço Geral Tudo sobre o Clube do Tapajós O Boto Santarino apresenta novo técnico Que pode ser o técnico mais novo do mundo Isso mesmo, você vai ficar sabendo E ainda na edição de hoje O reservado da Polícia Militar conseguiu chegar Em uma residência na rua Café Filho No bairro Floresta Durante a operação pelo reservado Crianças foram encontradas no local Também 50 trouxinhas de maconha Relógios, celulares e dinheiro São os detalhes da edição do nosso Balanço Geral De hoje, sexta-feira Nós já estamos no ar Só peço a você o seguinte Vamos lá, vamos pro intervalo comercial rapidão Porque o programa tá assim hoje Na volta eu trago essas e outras informações pra você Nosso jornalismo verdade Nós já estamos no ar